Música Muito bem, as duas equipes estão escaladas, o Maracanã recebe um público razoável, vamos às escalações, começando com o Flamengo, Rui Guilherme E Luiz Carlos Júnior, o Flamengo já está definido pelo técnico Evaristo Macedo Um Clemer, dois Eduardo, quatro Juan, três Ricardo Rocha, meia dúzia Wagner O meio campo, cinco Marcos Assunção, oito Jorginho, sete Iranildo e dez Rodrigo O ataque, nove Caio e onze Romário, o técnico Evaristo de Macedo Como joga o esporte, Bruno Volosch Pois não, Rui, o esporte tem Bosco no gol, Rogério quatro, Alexandre Lopes seis, Ronaldo dois e Jefferson número três Lima nove, Leomar cinco, Wallace dez, Jackson camisa número oito, Leonardo sete, Robson onze, o técnico é Mauro Fernandes Quem apita a partida é Francisco Dacildo Mourão, seus auxiliares Jorge Paulo Gomes e Benoni Barbosa Júnior Júnior, você acha que esse pode ser um jogo difícil para arbitragem? Bem, se as duas equipes procurarem jogar futebol, naturalmente não O esporte joga na bola, e o time do Flamengo por natureza é um time também que procura jogar na bola E nós devemos ter aqui um grande jogo Começam as emoções do primeiro tempo, são os primeiros movimentos de Flamengo e Esporte Recife Como eu já falei, o Russo foi reintegrado ao elenco Iraniudo, belíssima fita de corpo Ele bota a velocidade, chega na grande área e Iraniudo faz o cruzamento Rodrigo não conseguiu ficar com a sobra Zero Flamengo, zero esporte Hoje mais uma vez, na vaga de Pimentel Iraniudo faz o lançamento para o Romário, não há impedimento Bosco saiu do gol, bola bem recuada para o Bosco, mas foi recuada de propósito O recuo não foi involuntário, Jefferson reclama Reveja Bobiou o Bosco segurando essa bola com a mão, Júnior É, realmente parecia que estava desconcentrado no jogo o Bosco, né? Porque ela foi atrasada conscientemente pelo Jefferson Ele poderia até ter jogado ela para a lateral, ter jogado para a córnea Não pegar com a mão Essa bola vai ser rolada para o Rodrigo Que deve chutar no meio do bolo Muita catimba, muita demora Marcos Assunção vai rolar para o Rodrigo Rodrigo, gol! É do Flamengo! Vibração da torcida aqui no Maracanã Um chute perfeito No ângulo Rodrigo Um para o Flamengo Zero para o esporte Logo no início do primeiro tempo Como queria Evaristo de Macedo, Júnior O primeiro chute que o Rodrigo deu Foi numa precisão impressionante Já que estava numa distância muito pequena Dos jogadores do esporte E o objetivo do Evaristo, como ele falou no início do jogo Seria essa pressão E esse gol vai realmente dar tranquilidade para o Flamengo Para poder, de repente, jogar nele Caiu O Caio já disse que não se importa de jogar em função do Romário Ele faz o toque para o Romário O Iranildo bateu para fora Belíssima jogada É um atrano excepcional De bons toques, rápidos, né? E o Romário hoje fazendo muito mais um pivô Do que um homem de finalização Ele já... Nós temos 21 minutos Primeiro tempo do jogo Um para o Flamengo Zero para o esporte Você viu o Caio trocando as chuteiras Jefferson O chute do Robson Gol! É do esporte Um belíssimo gol de Robson Pegou na veia Bola no ângulo Terceiro gol de pé direito do Robson Um para o Flamengo Um para o esporte O Rima fez vários Tem um chutão Tem uma bomba ali Agora o Klemmer Montou a barreira Lima batendo falta para o esporte Klemmer segurando firme Klemmer custou um milhão de reais Vale esse preço, Júnior? Pelo que ele já fez para o Flamengo Poderia ter pago até mais do que isso Da defesa para o ataque Com isso Parece que a equipe está saindo lentamente Mas a dificuldade maior É justamente no acerto de passe Na saída da defesa para o ataque Eduardo Flamengo começa o segundo tempo Atacando pela direita O cruzamento Iranildo Caiu A torcida pede um pênalti 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 a favor do Flamengo Derrubado o Iranildo Aos 52 segundos do segundo tempo O cartão amarelo me pareceu Para o Alexandre Lopes Pênalti a favor do Flamengo Você está revendo o lance Júnior, ouve o pênalti? Não achei não Apesar de ele ter entrado Com um pouco de retardo Na jogada Mas não achei não Acho que o Iranildo se jogou Antes que tivesse o contato Com Por esse ângulo aqui Fica mais difícil ainda Nós teríamos que ver Do ângulo oposto Romário batendo o pênalti Para o Flamengo Rogério foi o jogador Que teve o contato Com o Iranildo Bosco dá um pouco mais O canto esquerdo Me parece um pouco mais Para a direita o Bosco Romário batendo o pênalti Autoriza o juiz Partiu Romário Gol É do Flamengo Nono gol de Romário O Flamengo faz o segundo aos dois minutos do segundo tempo Romário batendo muito bem o pênalti E na comemoração O Rodrigo ficou sentindo Chegou a escorregar o Romário na cobrança Júnior O Flamengo aproveitou Duas bolas paradas A primeira com o Rodrigo Com aquele recuo do Jefferson E agora com esse pênalti Um pouco duvidoso Não posso dizer Por causa da nossa posição aqui Que foi ou não Que teve o contato Teve Não sei se o contato foi Na hora que o Iranildo dominou a bola Ou então depois Foi o nono gol do Romário No campeonato brasileiro Luiz Carlos O Flamengo Que marcou o primeiro gol de pênalti Na competição Iranildo A sobra é de Leonardo Vem o esporte em busca de mais um empate Robson Leonardo Caiu Pênalti Pênalti em cima de Leonardo Pênalti Cartão pra Iranildo Pênalti Pênalti a favor do Esporte Recife Iranildo entra em cima do Leonardo Esse foi claro Até porque o ângulo aqui Dá a possibilidade pra gente Autoriza o Juiz Lima Contra Clemer Deve bater com força Vai as da torcida do Flamengo Lima Partiu pra cobrança Colocou bonito Gol É do Esporte Lima Vibração da torcida que saiu de Recife Veio acompanhar o time no Rio de Janeiro Lima Descarregando o azar Bela cobrança de Pênalti Júnior Ele fingiu que ia dar uma pancada Por ser um jogador que bate Flamengo vai trocando passes Rodrigo Jorginho De novo o Rodrigo Campeonato Brasileiro 1998 Falamos aqui do Maracanã Rodrigo Bosco deu rebote Romário O Romário começa realmente a recuperar a sua velha forma E a gente vê isso No espaço curto No espaço curto Onde ele é o mais forte de todos eles É onde ele consegue superar todos É nos cinco Ele acabou dividindo com o Juan Este é Gutenberg Jackson com espaço Ele é ótimo jogador Já na grande área Tenta na habilidade Jackson se livrou da marcação Bateu pra fora Aliás bateu exatamente No nosso microfone de captação de áudio ambiente Um para o Botafogo Três para o Curitiba Célio Lúcio Romário Bom toque Olha a chance Caio Cara a cara Bateu Perdeu tempo na hora do chute O Caio Reveja Dominou Escolheu o canto e bateu mal Vai Olha a chance do Flamengo Marcos Assunção Para fora E esse chute O Evaristo botou as mãos na cabeça E balançou Luiz Carlos Não tem jeito Assim não dá Marcos Assunção Perdendo mais uma grande chance Para o Flamengo O máximo que eles põem São 20 equipes Quer dizer Estão pensando inclusive Em acabar com algumas copas E fazer somente Um campeonato europeu de clubes E Danildo lançando Romário Ficou cara a cara Olha o gol Gol É do Flamengo É dele Romário Terceiro gol do Flamengo Aos 32 do segundo tempo Aí ele é mortal Ele é preciso Talvez seja o melhor do mundo Romário Tirando o Bosco do lance Três para o Flamengo Dois para o Esporte Décimo gol de Romário No campeonato Júnior Vou repetir aqui o que eu falei no sábado Mais 50% para o Iranildo Pela metida de bola Que ele deixou o Romário lá Ele escolhe o canto Espera Bosco cair E faz o gol O Flamengo vai sair o Caio Com a 9 vai entrar o Nélio Com a número 17 Romário De bem com a torcida Esperto como sempre Vieram dois Ele ganhou o escanteio Na malandragem Na categoria Pulou Ainda deixou os dois lá Que vieram Vai sair o Iranildo Ainda fez um strike E vão ser jogadores Que vão procurar Fechar esse meio campo aí Para deixar na frente O Romário E o Marcelo Santos Que entrou muito bem no jogo Vai ser expulso Porque já tem amarelo o Lima Lima recebeu o cartão amarelo Aos 6 minutos do segundo tempo Vai conferir ali o da Silva Vai expulsá-lo mesmo Luiz Agora aos 37 Cartão vermelho para Lima Aí agora que eu gostaria De ver essa falta Para ver se realmente É uma falta de cartão amarelo Está aí para você Júnior Vermelho para o Lima Por esta falta É um jogador que Redifinindo a confiança Vai ser útil Inclusive é o próprio Wanderlei na seleção brasileira São os segundos Finais da partida Vai apitar Francisco Dacildo Mourão Acaba o jogo aqui no Maracanã Segunda vitória consecutiva do Flamengo Muita festa na arquibancada Flamengo 3 Esporte Recife E do...